Você foi a paixão que esqueci de esquecer A lembrança mais doce, o sorriso mais lindo que alguém pode ter Você foi a primeira e a única vez Que o meu coração se entregou sem receio, sem timidez Eu me dei pra você de presente e você por uns tempos me quis E eu posso dizer francamente, com você é que eu fui mais feliz Se eu fosse você eu voltava, não se deixaria